A cantora gospel Maria Marçal surpreendeu a todos ao não se apresentar no evento que comemorava o centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. O público, que contava com sua presença, ficou desapontado, mas não entendeu imediatamente o que aconteceu. O evento, que reuniu milhares de pessoas, tinha a adolescente de 15 anos como uma das atrações mais aguardadas. Um vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, mostrou o momento em que o pastor teria chamado Maria, que estava no camarim, para subir ao palco. Sob aplausos, ela explicou o motivo de sua ausência. Essa irmã Marçal, que está ainda presente, ela está aqui no camarim, sim, presente, mas parece que não está pronta para cantar alguma coisa. Poderia ir alguém até ali no camarim, por favor, saber se a nossa irmã pode vir louvar ao Senhor ou não. Então, enquanto é isso, eu quero agradecer a Deus, por esta oportunidade que Deus nos dá. O mais importante é que Jesus está aqui. Ninguém é maior do que Jesus. E Ele está aqui, Ele marcou esta festa. Glória a Deus. 100 anos da Assembleia de Deus. Aqui está a irmã Marçal. Eu sabia que ela não ia embora. Ela é crente, é assembleana. Ovelha de Jesus. E ela está aqui, mesmo se ela não cantar, mas ela vai orar pelo final do culto. Amém? Oi gente, tudo bem? Me desculpem, eu não vou poder cantar. O pastor, pastor de igreja, falou que ia me processar. E eu estou aqui, com muita dor no meu coração. Porque eu não faço isso por eu ser Maria Marçal. Mas eu vim aqui, com o meu coração alegre, padoral, Jesus Cristo. Sabe? Eu nunca vim aqui, por dinheiro. Mentir. Eu tenho um Eu. 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 Tommo.